Se ganhará, mesmo sem ver ou acreditar E a vida segue e não espera pra gente Cada passo que vamos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se torna na via E o brilho que o sol dematia vai sempre me iluminar Quero as algemas deste meu momento Mas se renasço a cada momento O meu destino na vida é maior Também eu estou Em busca da luz Saio daqui Da sombra segura Também eu estou Em busca de mim E algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Depois de ganhar Mesmo sem ver ou acreditar E a vida que segue e não espera pra gente Cada passo que vamos em frente Caminhando sem medo de errar Mas creio que a noite sempre se torna na via E o brilho que o sol irradia vai sempre me iluminar Eu sei que o melhor de mim está pra chegar Eu sei que o melhor de mim está pra chegar Eu sei que o melhor de mim está pra chegar Eu sei que o melhor de mim está pra chegar Eu sei que o melhor de mim está pra chegar